Caraca, meu gravadão, divertendo a direção de nós! Obrigado, senhor! Obrigado! Nós temos que fazer isso, mano! Vamos servir! Olá, pessoal! Espírito Brasil, mais um vídeo aqui! Estou aqui nesse elevador, e estou indo abaixo, sabe? Vou pegar meu carro, vou pegar algumas boas lá, sim! Terceiro subsolo! Terceiro subsolo! Que verdade! Vamos xingando, meu agente do Tirek! Vamos aqui, viemos dar o check, meu irmão! Veio da barra, virou Houston Beach agora da tarde, hein? Não está nada agradável a condição aqui, rapaziada! Bem ruim aqui no posto 8, alfa beros, sem beros e sem vala! Vamos dar uma olhada no outro pico ali, não é não, Tigão? Já xinga? Bora! Vamos dar esse check aí ali, ver como é que está! Caralho aí que segura seu presente! Fala ali, né, galera! Esperança se eu tiver que morre! E aí, rapaziada, olha as pernas mais bonitas do Rio de Janeiro, ó! Com o quê? Com a pitase boa de nova, papai! Ai, ai! Ai, teu pé está dando também, né? Vamos xingão! Olha o Visu, né? Caraca! Encontrar o Greg ali, a gente vai fazer o surf, galera! Fim de tarde aqui, estava ruim no meio da barra ali! Vamos para a Joado, que é uma praia que salva aqui quando o mar está menor! É, rapaziada! Depois de ter tentado ir ali no meio da barra, surprei lá de manhã hoje, tinha valentina boa, mas estava muito ruim agora à tarde! Fiquei no Tigão! Nesse fim de tarde, suficiente de meia hora na Joadinha, galera! Vamos entrar pela pedra aqui agora! Minha preencheia é a preencheia nova, cara! Fiz um vídeo aí sobre ela, em BS! Cara, a rabecinha da Diamond, uma novidade aí na minha preencheia! Mara Oreira, com mais volume na bordinha! Com essa curva menos definida, a bordinha mais soft, mais leve! Justamente para conseguir andar melhor na marola! Mais areia de bico para facilitar a remada! Uma preencheia que vem com várias mudanças, cara! Várias mudanças! A gente vai falando um pouco ao longo aí na quieta, entendeu? Mas a preencheia está... o Santos, fui com ela já outros dias! Ela está muito rápida, cara! Mas, eu nunca sufei com ela ainda, não mandei mais buraco que nem a Joadinha aqui! Vamos ver como é que vai ser isso, a experiência! Tem uma zona aqui, né, que eu vou te falar! Meio metrão seguido, pai! Entrar por aqui com calma para não sofrer um acidente! Mas, agora, às 6 horas da tarde, a gente está escurecendo 6 e meia, pai! Vai ser meia horinha só! Vai ser feliz! Bem,バlll... Ei aí, Jujê! Super! Uhuu! Não, a gente está conseguindo. Vamos pegar as pequenas de narjoar! Uhuu!! Caraca, deu um gravadão Invertendo a direção do nome Caraca, olha essa rodentinha diamond, né boa Segurou, velho, segurou Cara, a precha é muito rápida, velho A real é essa, a precha é muito rápida Isso é alucinante A melhor manobra que eu falei que eu prechetei agora foi essa Abarradão Ele fechando, mano Caraca Olha, papai, é só o começo Melhorinha época Olha aí a jotinha agora Olha aí, já sai fechando Tô muito assado na barriga, né Ainda se botar assado aqui pra ver se tava melhorado Mas, por enquanto, nada feito Tá maneiro mesmo, mano, né Vou te falar, preguei só um monte até agora Mas deu pra ver que tá meio balançado Mas tem umas aí perdidas Se der a mole Porra, sem animal a batida cair, velho Ela projetou muito rápido Não preparava Tchigana, vai Tchigana Tchigana perdoa, mano Uma fontzinha na velocidade de backside Gostei, gostei Pra quem não tá ligado nessa praia, né Que é uma praia que a onda é bizarramente rápida Tipo assim, dobra muito rápida É um trem doido, né Tá muito rápido ali Tipo, sei lá Três metros ali pra baixo Tá dando A alga tá na canela, tá ligado É doido, mas é maneiro É divertido O sol já se pode Tá na correria aqui, moleque Produção Tentando pegar umas ondinhas Render um conteúdo A gente, como eu falei, tá alucinante A precha é muito rápida A mara tá show Corrigida com o novo peso do pai Olha essa, moleque Cara, tô falando as ondinhas Olha, quando eu curti eu já tô na areia, tá ligado? Pra vocês verem como é que é Tá escurecendo muito rápido, né Podia dar uma freada nesse sol aí, né Tá pro reto Mas, galera, aproveitando aí a camaria Nessa máquina de lavar doida que tá aqui Tudo me segue no Insta ainda? Na seguida é lá dar um confere Que tão saindo vários conteúdos, tá ligado? Tô pra fechar as parceriazinhas aí Se tudo é certo Vou nem falar o que é Deixar baixo por enquanto Isso é muito fruto Por causa do trabalho que eu tenho feito no Insta De postar os vídeos lá agora também É importante vocês conferirem Que dar uma moral pro Cris Eita, ó De back side Fala, meu nome de Heeey Porra, foi boa essa pontada, hein, pai Caraca Você que vai chegar lá de back side Não é tudo que tá acontecendo, velho Tá bom, cara Só nessa meia hora Nós já tínhamos aqui Essa batida de back agora, cara É uma manobra que eu tenho que estudar E a área de bico da pranchinha aqui, cara Dá uma estabilidade muito boa pra esse tipo de manobra Entendeu? Ela não falseia muito na volta Consegue completar manobras de maneira mais clínica Assim, cara Eu gosto muito de ter as pranchas com a área de bico maneiro Eu não gosto muito de pranchas de cura Acho que a estabilidade é muito ruim Também de escuta entrar na onda Realmente, é mais fácil tu verticalizar da batida A pranchinha ficar mais ágil Mas também se você não tiver um nível de surf, cara Muito elevado A área de bico é maneiro Porque dá uma estabilidade legal Fechou? Cara, tá quase de noite aqui Mas, pô Valeu a pena ter vindo com a joata, né Que vem da barra ali A gente ia se arrasar Ficamos até meio frustrados Deixei até que a gente não ia cair Aí o Greg botou uma pilha maneira de vir pra cá A gente veio Rendeu Um pouquinho mais rendeu Foi divertido, cara Mas também, pô Pega esse visual, né Que valeu muito a pena Tirar dessa bota, cara E outra vez também Que eu vim pra cá Com mais de chuva da dívida Deixa eu me guardar na boca Mesmo esquema De um tarde pra cá Entramos Fiquei na vibe Peguei as ondinhas E me diverti É, meu parceiro Tá ligado aqueles caras que falam Bate aqui Pô, se ver a onda Eu tenho certeza que eu vou Virar Tô confiante Sou eu agora, leque Se vir a onda Tenho certeza que eu vou Fazer a mão na boa Só que tem que vir, tá ligado Se não vier é dificulta Deixa eu ver pra que venha Fazer uma saideira E, pô Finalizar com tudo, né Sou frisinho saindo a noite Da água Breuzinho Cores alucinantes No céu Já falo Sol no céu Que indicado é fenômeno, leque Que indicado Que indicado é o que eu ia fazer, brother Eu falei, pô Eu falei, pás Pô, a confiança dava boa Brechinha Tá ficando no pé, né? Pô, obrigado, senhor Obrigado Me deu a bateria Sensação boa Tá vendo mais nada Consegui pegar direitinho E finalizei Pra bateria maneiro Deve ter não pra ver nada na GoPro Mas na minha mente, filho Foi irado, bro Foi irado Essa é a pranchinha, pai Marolheira Tomara que tenhamos bons momentos aí Com ela na água E consequentemente Boas produções no canal Porque, porra Eu e Mestre Ficamos numa sintonia bizarra Com essa prancha, cara Trabalhamos muito bem ainda Na hora de Fazer ela Dialogar Deixei, claro Aquela abertura de sempre Que eu sempre falo, cara Importante Dar abertura ao shaper Tá ligado? Pô, o Mestre é um cara Que sabe pra caralho Pitágios é casca grossa Deixa o homem trabalhar Que vai ser coisa boa, pô E não foi diferente Hoje quando eu caí Com ela na valinha direita Matiuga, meu irmão Falaram, cara Tu tá andando muito bem Com essa prancha Tá outro surf, né? Tomara que seja assim sempre, cara Aquela primeira rasgada Que eu dei aí na queda Fiquei felizão, tá ligado? Invertendo A direção Pô Boi momentos, cara Começamos bem com ela aí Prechinha Tá irado Eu tô amarradão Meia horinha sagrada No Joata Valeu a pena Valeu, galera? Uhul Preparar as coisas ali pra ralar Falar com a equipe Fala aí, Tigão Valeu a pena ou não valeu? Valeu o surf Vamos lá no posto 7 na barra Pô, ventão Chegamos aqui na Joata Clássico Só nós na água Porra do sol, absurdo Valeu o surf Valeu a pena aí Vamos chegar ali nos outros Os outros criam E aí, valeu a pena? Faz de não Faz de não Não, vai, porra Já Como foi? Pô, valeu a pena, porra Sempre vale Se divertiu? Porra do sol, zão épico Tinha as ondas, porra Tinha as ondas? Vambora Também achei que tinha as ondas, né? Pra te falar Tinha as ondas? Vou falar de manhã e de tarde Papo reto, fã Aí, faz muito tempo De manhã e de tarde Faz muito tempo que eu não pego o surf de manhã e de tarde, né? Realmente É isso, rapaziada Finalizando aqui o estacionamento da Joata, ó Obrigado a vocês que assistiram aí Vou ficar até tonto Ficar até tonto não Pô, tá maneiro assim a luz aqui, ó Aí Olha o Thingão Chamou no suporte É isso, galera Valeu mesmo Se não se inscreveu ainda, se inscreve E é isso Até a próxima semana aí de vídeo Tamo junto E aí